Olha que projeto legal da Drogal e você tem que participar. Imagens aí que vocês estão acompanhando é desse projeto muito bacana, gente. Pontos de coleta, olha só, colocando em prática ações efetivas de sustentabilidade e atendendo orientações dos órgãos públicos. A Rede Drogal acaba de instalar 90 pontos para coleta de medicamentos vencidos ou em desuso e suas embalagens. Nesta primeira etapa, os pontos de recebimento estão localizados na cidade americana, Campinas, Limeira, Hortolândia, Indaiatuba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro e Sumaré. Nas unidades, os clientes podem utilizar os displays para descartar, claro, descarte é feito como está acompanhando as imagens aí, de maneira correta dos medicamentos fora do prazo de validade ou que não estejam mais sendo utilizados. O ponto de coleta conta com dois compartimentos, um exclusivo para medicamentos e o outro para as embalagens, suas caixas, as bulas. A destinação correta dos resíduos coletados será um trabalho conjunto entre farmácia, distribuidores, fabricantes e importadoras. Vamos falar da importância desse projeto do descarte correto? O descarte de medicamentos vencidos ou em desuso de forma aleatória no lixo comum ou no vaso sanitário pode gerar impactos negativos ao meio ambiente e à saúde. Cada quilo de medicamento descartado incorretamente pode contaminar até 450 mil litros de água. A composição química dos medicamentos pode transformar-se em substâncias tóxicas e afetar o equilíbrio do meio ambiente. Descartadas de forma inadequada, as substâncias se misturam ao lixo comum e voltam para a natureza, ainda ativas, podendo contaminar o lençol freático e até mesmo a água usada para o consumo. Isso porque os resíduos químicos não... Não, presta atenção, né? Os resíduos químicos dos medicamentos, eles acabam diluindo na água e são praticamente impossíveis de serem eliminados pelo processo de filtragem. Ou seja, a água contaminada por esses agentes e ele retorna aos fluxos hídricos concentrada de resíduos. Gente, por isso a importância de colocar o medicamento vencido em desuso no lugar correto. E o lugar correto está na drogal com display de descarte de medicamentos. Drogal sustentável, pontos de coleta para medicamentos vencidos em desuso. Cidade americana, retomando, hein? Alô, americana! Campinas, Vimeiro, Otolândia, Indaiatuba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro e Sumaré. O que pode ser descartado medicamentos com prazo de validade vencidos ou que não estejam mais sendo utilizados. Para mais informações, o telefone 0800 à disposição para o senhor e para a senhora. 0800-771-2120. Drogal, rede de farmácias Piracicabana. Pensando em todos nós. É a drogal sustentável, ajudando a gente permanecer com o planeta, com o ambiente cada vez menor, cada vez melhor. É a drogal, a rede de farmácias Piracicabana. É a drogal, a rede de farmácias Piracicabana.